Vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta, golaço! Oswaldo, golaço! Na verdade é o Vinícius que toca nela. Aí o Felipe, devolução com o Vinícius, linda finta, passou o Felipe, bateu pro gol! Gol! Gol do Ceará! Uma jogada de quem sabe! É o Vozão já largando na frente na Copa do Nordeste 2020! Confiança pressionou, ganhou a bola, olha o Mikael, puxou pra perna esquerda, bate e dá pra lá! Gol! Gol! É do Dragão, é do Dragão! Tem quatro homens tricolores na barreira, será que é um? Vai a nocaute? Já autorizado. Tiago Caleta pegou o impulso, mandou uma bomba! Gol! Da vitória! Gol e que golaço do Tiago Carleto! Olha o Vitória chegando, na esquerda, olha o chute direto pro gol! Gol! Gol do Vitória! É festa do Vitória! Alisson Farias! Ele agradece aos céus! Tá valendo tudo, vai tocando, deixou de lado, lá na frente Jeremias! Do outro lado chegando também, Jeremias, Jeremias! Limpou pra fazer, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! 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 Gol do Santa Cruz, do Santia! Pra matar o jogo no Arruda! Pra milhares de torcedores corais vibrarem neste momento, assim como faz o Itamachul! Carrega pra meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Gol! 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 Golaço do Náutico! Jean Carlos, camisa 10! Alteração, portanto processada, vem tocando o Fortaleza, cruzamento de bicicleta! Golaço! Oswaldo, golaço! Gol! Gol do Fortaleza! Ih, que golaço, aço, aço do Fortaleza! Oswaldo é celebrado pelos jogadores! É o fascinado pela torcida na área da Castelão, que treme neste momento! Legenda por Sônia Ruberti